Olá, estou aqui para falar das estreias da semana, as quatro tradicionais e ainda tem um super lançamento. Vou começar falando de As Oito Vítimas. É uma comédia de 1949 produzida pelos estúdios Ealing, que durante muitos anos na Inglaterra produziam essas comédias inteligentes, de orçamento não muito grande, com bons atores, mas principalmente com bons roteiros. E o Aleguinas fez vários filmes. A gente tem aqui no nosso cardápio, por exemplo, Mistério na Torre, também com ele e também dos estúdios Ealing. Aqui o roteiro conta a história desse homem, que é herdeiro do duque de Ascone, mas que está pobre, porque a mãe dele tinha sido afastada da família e ele sonha em conseguir o título e a riqueza da família. Mas para isso, tem oito herdeiros na frente dele. Ele resolve então eliminar um por um, daí as oito vítimas. As oito pessoas da família, herdeiras do duque, são interpretadas pelo Aleguinas. Tem um militar, tem uma velha senhora, enfim. E é incrível como Aleguinas se transforma em cada personagem. Se ele não tivesse te contado isso aqui, você talvez não percebesse que era o Aleguinas fazendo todos os papéis. A produção era rápida, portanto ele, às vezes, no mesmo dia, fazia dois personagens diferentes. E para cada personagem, as roupas eram completamente diferentes, a maquiagem e a interpretação. Ele é um ator absolutamente incrível. Você talvez tenha visto ele em Laurese da Arábia, onde ele faz um dos príncipes sauditas. Ou em A Ponte do Rio Kwai, que ele é um coronel do exército inglês. Mas o papel que o tornou mais famoso é Obi-Wan Kenobi em Guerra nas Estrelas. Uma super curiosidade, preste atenção, é uma cena em que aparecem seis dos familiares. E os seis são interpretados pelo Aleguinas. Para fazer isso, eles usaram uma câmera e na lente fizeram seis divisões. Eles tapavam cinco e deixavam só uma divisão aberta e faziam a cena de um personagem. A câmera não podia se mover um milímetro, porque depois eles iam voltar o negativo para o início, tapar aquela e abrir outra e fazer a segunda parte. Para fazer isso, foi necessário dois dias. O cameraman dormiu no estúdio, agarrado na câmera, para ter certeza que ninguém ia tirá-la do lugar. Deu certo, porque você não vai perceber que foi filmado seis vezes e vai achar que eles realmente estavam juntos. Não teve efeito digital, teve efeito no negativo. É genial como a criatividade arranja soluções quando o dinheiro não é farto. Enfim, uma boa oportunidade de você ver Aleguinas atuando de maneira espetacular. Aqui a gente muda completamente de tom. Dois Homens contra uma Cidade é um filme policial dramático francês dos anos 70, dirigido por José Giovanni, com dois ícones do cinema francês, Alain Delon e Jean Gabin. Jean Gabin é o grande ator do cinema francês dos anos 50, 60, 70, já é um ator veterano. E Alain Delon era o grande astro, digamos, emergente naquele momento. Conta a história desse ladrão veterano que depois de dez anos de cadeia volta para a liberdade, tem dificuldade para se ajustar, conhece esse assistente social, digamos assim, que tenta ajudá-lo, mas o passado e a bandidagem não conseguem se afastar dele. Uma curiosidade é que José Giovanni havia sido condenado à morte em 1945. Ele tinha se envolvido durante a guerra com uma série de atividades ilegais, inclusive assassinatos. Foi condenado à morte, o presidente da república transformou a pena dele em pena de prisão perpétua, mas dez anos depois ele acabou voltando para a vida. E ele decidiu então escrever e se tornar um cineasta. E este filme em particular é uma espécie de libelo contra a pena de morte. Não vou desenvolver a história, mas você vai ver como ele claramente se coloca contra esta pena que depois acabou sendo abolida na França nos anos 80. É um exemplar do cinema policial francês dos anos 70. É também, de certa maneira, uma oportunidade da gente ver a França ali, né? As cidades grandes da França nesse período. É um bom filme, um filme intenso, um filme dramático e com interpretações memoráveis de Jean Gabin e Alain Delon. Dois Homens contra uma Cidade. Agora a gente vem aqui para perto, 2018, um filme do cineasta turco mais premiado de todos os tempos, Nuri Berge Seylan. Ele já recebeu 92 prêmios internacionais e é um dos queridinhos de Cannes, onde já inclusive ganhou a Palma de Ouro. Esse filme também esteve na competição do festival. Aqui a gente tem uma história, que é esse rapaz recém-formado na universidade, que escreveu um livro que não foi publicado. Ele volta para essa cidade no interior, onde ele nasceu e cresceu, onde ele vai buscar patrocínio para tentar publicar o livro. E ele convive com seu pai, que está cada vez mais viciado em jogo. Esse diretor tem um estilo muito particular. São filmes lentos, filmes que têm imagens sempre muito bonitas, muito caprichadas, planos longos, com reflexões as mais diversas. É um daqueles filmes que a gente chama de filme de arte. Se você gosta desse cineasta, é um prato cheio para você. Tem um pouquinho mais de três horas de duração. É um belíssimo filme, mas um filme que exige uma atenção e uma concentração. A Árvore dos Frutos Selvagens. O quarto filme é uma comédia italiana de 1960, com o genial Hugo Tonhazi. Com certeza, um dos grandes atores para papéis cômicos de todos os tempos. Quanto mais frio, melhor, se passa na Roma, ocupada pelos nazistas, onde essa jovem atriz se envolve com um homem ligado ao serviço secreto, mas ela acaba conhecendo outro homem chamado Hugo, que é o Hugo Tonhazi, que é um bom vivão, um homem que leva uma vida boêmia, e isso vai criar ali um triângulo amoroso. Uma comédia italiana dos anos 60. O título que foi dado na época do lançamento, claro, se aproveita do enorme sucesso que tinha feito pouco tempo atrás, quanto mais quente, melhor. Mas não é uma sátira, não tem nada a ver com outro filme. O título em italiano tem a referência ao frio, portanto foi só uma oportunidade que o distribuidor da época utilizou. A gente sempre mantém os títulos que foram dados no Brasil para os filmes. O diretor é o Steno, que foi um grande diretor de comédias, e a gente tem aqui essa comédia relativamente de época, né? Filmada em 60, mas passada em 40 e poucos, que vocês podem assistir. Vale a pena, Hugo Tonhazi é sempre garantia de risada, quanto mais frio, melhor. Essa semana temos um super lançamento. Super lançamento, como vocês já sabem, são filmes muito recentes do cinema que estão para aluguel naquela outra aba do nosso alacarte. Aqui é Tel Aviv em Chamas, uma comédia israelense que fala de um dos grandes dramas do mundo atual, que é a divisão entre Israel e Palestina e a fronteira entre esses países. Aqui a gente tem a seguinte história, é uma novela que está sendo produzida na Palestina sobre o conflito entre Israel e Palestina, e um dos técnicos que trabalha nessa produção mora do lado de Israel. Todo dia ele tem que passar ali pela fronteira, é interrogado, enfim, a fronteira entre Palestina e Israel deve ser a mais tensa e onde tem mais fiscalização em provavelmente todo mundo. Pois bem, ele sonha em ser roteirista, e um dia ele faz uma gracinha com a oficial israelense que está entrevistando ele, e ele acaba então sendo levado ali para o famoso quartinho com o chefe. E ele diz que ele trabalha na produção da novela e que por isso que ele cruza a fronteira todo dia. Para a sorte dele, o comandante ali é fã da novela e a mulher desse cara ainda mais. E o rapaz então resolve dizer que é o roteirista, e esse oficial resolve dar palpites para a novela. Então todos os dias que ele cruza a fronteira, ele vai ter que conversar com o oficial, contar o que ele está fazendo e eventualmente até usar as ideias. Enfim, fala dessa situação de uma maneira muito criativa, muito inteligente, não é uma comédia trapalhona, é uma comédia irônica, que fala de um assunto sério, de uma maneira muito original. Vale a pena você assistir Tela Viva em Chamas. Garantia de diversão inteligente.